sei não sei não sei não viu essa chuva aqui galera a chuva tá caindo no centro será que combina com o que uma chuvinha dessa? será que pode combinar com a bananinha da terra? cozida ou frita? com uma barriguinha suína uma barriguinha dessa aqui fritinha na hora com uma bananinha da terra cozida uma chuvinha dessa aí